Olá, meu querido povo de Chanda Alegria! Hoje, com muita satisfação, vim aqui da Escola Júlio Carneiro apresentar um pouco do meu trabalho, feito com madeiras rescladas. Eu sou Joselias Santos, mestre artesão, conhecido popularmente como mestre dos carrinhos. E neste trabalho eu quero agradecer àqueles que estão me apoiando, como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, à Prefeitura de Chanda Alegria e ao Colégio Júlio Carneiro, que me abriu a porta, me deu essa oportunidade para este evento. Muito obrigado!